Salve Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E ao seguinte eu estou trazendo para vocês agora um vídeo lá do canal do PeeWee Saga Marvel MCU Parte 3, Cronologia e História dos Filmes da Marvel Para ver aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações, não vamos perder tempo porque o vídeo é longo Então já vai deixando aí o seu like bem espieto para poder ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Reis, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos minhas novas visualizações E você já sabe o esquema no canal, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem aqui no meu segundo canal, o link vai estar aí na descrição Então bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E sejam bem-vindos ao canal PeeWee Sabe qual o lançamento que está chegando, Léo? Qual? Vingadores Ultimato Eu acho que é o maior lançamento da história do cinema Eu vim do futuro para falar para vocês que... Esse filme já lançou Não me diga Se você chegar lá no filme sabendo tudo e mais um pouco sobre o MCU, o PeeWee vai continuar a sua saga Marvel nos cinemas Se você ainda não assistiu as duas primeiras partes desse vídeo, clica aqui nos cartões e vai lá ver Mas caso você já tenha assistido, então pega uma pipoquinha, apaga a luz aí do seu quarto e relaxa Lançado em 2013 como o primeiro grande lançamento da Marvel após Os Vingadores Homem de Ferro 13 é dirigido por Shane Black, o mesmo criador de Máquina Mortífera A história nos mostra que Tony Stark ficou completamente paranoico após os acontecimentos de Vingadores E agora vive os seus dias desenvolvendo novas armaduras e tecnologias de ataque e defesa Ele fica ainda mais paranoico, velho, quando ele descobre que existe um cara chamado Mandarim Um terrorista sanguinário que está fazendo várias lutadas pelo mundo inteiro Inclusive ataca o seu amigo Happy Huber Só que, velho, a gente já conhece o nosso amigo Tony Stark, velho O bicho é valentão, então ele fala assim Mandarim, tu quer brigar? Quer brigar? Então vem, vem brigar comigo E ele vai lá, vai brigar com o Tony Stark, invade a mansão do cara e destrói tudo Tony é dado como morto, mas esse bicho é muito safo Ele é muito safo, então ele escapa no último minuto graças à propulsão de sua armadura E vai parar em outro estado onde ele conhece o nerdinho Harley Davidson E juntos descobrem o paradeiro do Mandarim Então ele vai atrás do Mandarim, só que quando ele descobre esse cara, velho Ele descobre que, na verdade, o Mandarim é um ator contratado do verdadeiro Mandarim E aquele cara ali é um bobão, ele é um bobão Que merda, hein? Se até então a Marvel vinha acertando nas suas adaptações Aqui ela deixou os fãs de HQs pistola com a ideia de um terrorista que, na verdade, é um ator Porque cada personagem nos quadrinhos tem o seu arco, vilão, aquele arco inimigo, fodido E na história do Homem de Ferro, é o Mandarim No GB, esses caras adoram o Mandarim porque ele é realmente um personagem muito bem feito Ele é um gênio que possui 10 anéis Cada anel dá um poder pra ele e isso no GB é muito bom E aqui, velho, eu não entendi a ideia deles Ele é um ator abobado E acabou Por que fizeram isso? Não sei Tá, mas então quando revelaram o verdadeiro Mandarim no filme, era esse cara aí, com os 10 anéis Sem anéis Porque, na verdade, aqui no filme ele é Aldous Killian É um cara que tentou vender o projeto dele pro Tony Stark Anos atrás, 12 anos atrás, ele chegou pro Tony Stark e falou assim Cara, ajuda no meu projeto, meu projeto é top e você vai gostar de trabalhar com ele Sabe o que o Tony Stark fez? O quê? Ah, foda-se, meu, porque tu conhece o Tony Stark, ele é babaca Então, ele não aceitou ajudar o cara A partir daí, Aldous Killian se juntou com Maya Hansen Uma cientista responsável pelo Extremis Um projeto de manipulação genética capaz de curar danos físicos e psicológicos em pessoas Você já viu isso acontecer um milhão de vezes no cinema Que é o cara tentar testar um bagulho antes de ficar pronto E é isso que ele faz Ele pega o Extremis e começa a testar em vários soldados que tiveram membros perdidos Ou que foram feridos e tal E os caras recuperavam Alguns recuperavam O braço que tava com o peito, voltava o braço A perna que tava com o peito, voltava a perna E os caras ficavam mais fortes ainda Porém, às vezes, o negócio não dava muito certo E na hora que o Extremis pegava no corpo da pessoa Não aceitava bem E o corpo da pessoa explodia BOOM Faz parte, né? Ah, tem que entender, né? Não dá pra ganhar sempre E aí o Aldrich Killian usava o mandarim fake pra dizer que essas explosões, na verdade, eram atentados Olha que plano Esse plano é ruim demais, né? E o Killian, pra ser um vilão de verdade, ainda vai lá e sequestra o Stark e a Pepper Potts E só de sacanagem ele vai lá e fala Eu vou botar o vírus Extremis na Pepper Potts Sabendo que ela pode explodir O Killian, ele é o maior sequestrador de todos os tempos Porque além de sequestrar duas pessoas, ele sequestra uma terceira O presidente dos Estados Unidos Porque o plano dele é matar o presidente dos Estados Unidos em rede nacional Porque daí ele vai controlar o país através do vice-presidente Que deseja o Extremis pra curar a deficiência de sua filha Tá, lembra que eu falei que o vírus Extremis pode explodir a Pepper Potts? Sim Mas também poderia dar muitos poderes pra ela, né? Exatamente E assim ela se tornaria uma ameaça a quem? Ao próprio mandarim E mesmo assim ele faz a parada Não, e outra coisa muito questionável É o sequestro do presidente E a tentativa de matar ele em rede nacional Cara, não tem necessidade disso Mata o cara e o vice-presidente vai assumir É, é assim que funciona o sistema democrático É, só matar Só, é, é só É coisa muito simples É tipo matar barato, entendeu? Só que em rede nacional Gente Só que o Stark consegue se libertar E ele vai até onde o Killian pretende criar o caos, velho Ele e as suas 237 milhões de armaduras que ele tinha criado E lá começa uma batalha foda entre os caras que tem Extremis e as armaduras Seriam os caras que tem Extremis extremistas? Que pié da merda É verdade E a possibilidade da Pepper Potts ganhar poderes Olha só, olha só Aconteceu, é claro Ela ganha poderes e acaba com o Aldous Killian ali Mostrando que o plano dele era uma grande bosta Bosta Vocês não entenderam, cara Eles quiseram colocar uma mulher finalmente vencendo o vilão Porque esse negócio de o mocinho sempre salvar a mocinha Que no caso é a donzela em perigo, sem socorro Eles deixaram dessa vez aí uma mulher da conta do recado Go Power, cara Go Power Caramba Após a batalha, os médicos vão lá e retiram o vilão do extremis da Pepper Potts E também falam assim Tony Stark, lembra daqueles estilhaços que tu tinha no peito? A gente não conseguia tirar até então Mas agora a gente consegue Então eles vão lá e retiram E ele fica saudável E de quebra ainda vai lá e destrói todas as armaduras que ele tinha Ele evolui enquanto pessoa, ser humano E ele fica mais humilde? Nem fica Homem de Ferro 13 é o filme mais polêmico do MCU Muita gente gostou e muita gente idiou Mas se por um lado Homem de Ferro 3 coleciona esse ranço dos fãs Por outro, a crítica avaliou esse filme de maneira muito positiva E ele é a maior bilheteria do Homem de Ferro Com mais de um bilhão de dólares arrecadados Meu Deus Outra coisa que vale falar é que esse filme não parece se conectar muito bem com o MCU Porque ele vai lá e destrói as armaduras dele A história não tá muito dentro dos outros personagens Não traz outros personagens pra contar a história Então ele parece meio desconecto O que faria a Marvel repensar como criar seus projetos Para que os filmes funcionassem como filmes solos Mas que sempre encaixassem dentro do universo Isso já aconteceu no próximo projeto do MCU Thor, O Mundo Sombrio Mas antes de a gente falar sobre esse loiro maravilhoso Conta pra gente de que lado você tá Você está do lado dos que curtiram Homem de Ferro Ou você acha que esse filme é bem mais ou menos? Então, eu vou falar aqui rapidão a minha opinião Eu particularmente gostei do filme Eu não vou enganar vocês Quando eu vi eu achei muito maneiro aí A questão daquelas armaduras ali Estilo drone, tá ligado? Ser controlado ali Aquela questão do Homem de Ferro ter criado a marca Eu não lembro agora qual marca que era essa Eu não sei se era a 47 Que é o Casca Grossa, no caso, né? Que ele botou uns, tipo uns negócios assim Pra chamar armadura à distância Pô, eu achei isso daí top pra caraca Pô, teve seus acertos o filme Mas eu particularmente achei que o Tony Stark Nesse daí, ele tava muito Como é que eu posso dizer? Qual a palavra certa e boa que eu posso colocar Em relação ao Tony Stark? Que idiota, né? Ele tava muito idiota nesse filme Nem parecia o Tony Stark inteligente Que eu vi nos dois primeiros E também nos próximos, né? Nos Vingadores e tal Que, mano, ele fez muita burrada A começar de ter colocado o endereço dele Falando, né? Onde ele mora Não sei, em Malibu lá, sei lá Falando em rede nacional Deixando, assim, prato cheio Pro cara lá, que é inimigo dele Lançar aqueles missiles, sei lá E quase matar ele e a Pepper Pot Sem contar outras burradas também Então, mano, assim, eu achei Que esse filme, ele ficou, assim Mais positivo do que negativo Mas teve negativo ali Entendeu? Então, mano, sei lá, cara Essa questão também dele Que eles falaram aí agora no último Pô, o cara ficou Desde o primeiro filme Até os Vingadores Com aqueles estilhaços no peito E só no terceiro filme Que ele vai ter a brilhante ideia De tirar os estilhaços do peito dele Pô, o cara tem dinheiro O cara tem grana Por que ele não pensou nisso? Pelo amor de Deus O cara conseguiu criar Uma armadura com sucata E o cara não pensou Em simplesmente ir lá Contratar umas pessoas profissionais Pra tirar os estilhaços do peito dele Pô, ó Parabéns Nisso daí Eu achei que foi muito idiota Mas teve seus acertos Uma bosta Thor Lançado em 2013 E dirigido por Alan Taylor Thor O mundo sombrio Nos mostra acontecimentos Pós-Vingadores Olha o que aconteceu O Thor retorna a Asgard Junto com o Loki Porque, velho Depois das cagadas que o Loki fez O Odin condenou ele A prisão perpétua Pra gente continuar A entender melhor A história do mundo sombrio Primeiro a gente precisa Compreender o que são Os nove reinos Explicando de maneira bem resumida Thor segue os preceitos Da mitologia nórdica Então o mundo É dividido em nove reinos Esses reinos Abrigam várias raças Como elfos Anões Gigantes de gelo E tudo mais E tudo isso está sob o guarda-chuva De Yggdrasil Uma árvore imundo Que conecta os reinos Em Thor O mundo sombrio Esses nove reinos Estão prestes a se alinhar Coisa que não acontece Há um zilhão de anos E isso Chama a atenção De Malekith Um elfo negro Que foi derrotado Por Bor O pai de Odin Há muitos anos E que estava adormecido Mas que agora Decide acordar Pra infernizar A vida de todo mundo E destruir os nove reinos Simultaneamente Enquanto eles estão alinhados Entendeu? Eles alinham E o cara destrói tudo De uma vez só Sabe por quê? Porque elfo negro É tudo desgraçado É claro Frélio Rapaz Que negócio é esse? Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ui Ele fazer essa destruição Ele precisa de uma coisa Chamada o éter Que tem o poder De destruir a galáxia E se você está pensando Assim Pera aí Esse éter Por acaso É uma joia do infinito? É Você acertou Miserável Miserável O éter Na verdade É a joia da realidade Que possui um poder Muito Mas vejo só Um poder incrível Porque se ele entra Em contato com o corpo Da pessoa A pessoa tem a capacidade de alternar a realidade. Por isso que o nome é Joia da Realidade. Ele falou alternar ou alterar? Eu entendi alternar, mas tudo bem. Exatamente. Aqui no filme, a joia se manifesta na forma do éter. Esse líquido que ao entrar em contato com o corpo da pessoa dá a ela esses poderes. Porém, não é isso que acontece quando Jane Foster, a terraqueia mais chata do mundo, entra em contato... Jane Foster, a terraqueia mais chata do mundo, entra em contato com essa substância e por não poder controlar ela acaba chamando a atenção do Thor que vai lá ver se está tudo certo e leva a Jane para Asgard, para que ela seja analisada. Sinceramente, tu acha que precisava ter Jane Foster para o roteiro de Thor ficar bom? Não, cara. Eu acho que o roteiro de Thor seria maravilhoso se não tivesse Midgard, se não tivesse humanos e não tivesse romance. Porque a mitologia nórdica é muito legal. E ela é sub-explorada nos filmes do Thor. Porque tem que ter tempo de tela para o romance com a Jane Foster. E é só isso que me incomoda, entendeu? Para quê? Menos romance e mais guerra. É disso que o mundo precisa. Na verdade, a mensagem do P.U. é essa. Mate mais, ame menos. Não se deixe enganar. Mate mais, ame menos. Só que nosso amigo Maleky, que é um vilão desgraçado, descobre que esse Hedon está correndo pelas veias da nossa amiga Jane Foster, então ele vai lá atrás dela para tentar retirar isso. Porque ele quer o poder, pô. Não me diga. Ele leva seu exército inteiro até Asgard e acaba matando Frigga, a mãe de Thor. Eu te perdi. Enfeiou a espada nela. E aí o nosso gato loiro fica pistola, se junta com o Loki e eles atacam o Malekyfe em uma batalha que termina com o Loki morto. E o Malekyfe com o Aether. Um cara morreu e eles ficaram sem o Aether. Sucesso de batalha! O Malekyfe foge para a terra e vai até Greenwich, que é onde os nove reinos vão se convergir. É naquele ponto. Só que, velho, ele é interrompido por Thor, Eric Selvig e nossa amiga Jane, né? Porque... O que ela vai fazer? Mas ela vai junto. Mas, cara, o teu preconceito com os humanos, agora ele vai cair por terra. Porque quem consegue derrotar o Malekyfe não é o Thor. Não é. É o Eric Selvig e a Jane com uns equipamentos malucos feitos de papel alumínio e sei lá mais o quê. Cara, eles acabam com o Elfo Negro, velho. Eles mandam ele para outra dimensão, ele é atropelado pela própria nave e morre. O cientista é mais poderoso que o guerreiro. Não é feitiçaria, é tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Pô, a careca, mano. Pô. De volta, Asgard, o Thor está falando com o seu pai, velho. E o Odin fala eu acho que você está pronto, Thor. Você vai virar o rei de Asgard. Só que ele fala não, papai. Eu vou negar esse trono aqui. Pode continuar. Só que, meu Deus do céu, era o Odin que estava falando com ele? Não, era o safado do Loki. Porque esse desgraçado se passou por Odin só brigando ao Thorne. E agora quem comanda Asgard é o Loki. E o Loki é merdeiro. Então vai dar o quê? Merda. Mas isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Em uma cena pós-créditos, os asgardianos afirmam que é perigoso deixar duas joias do infinito em um mesmo lugar. Então eles levam o Éther até o colecionador, o maior acumulador de relíquias da galáxia. O trato feito das galáxias. Mas qual é a outra joia que está em Asgard? É o Tesseract, meu amiguinho. Porque o Tesseract, na verdade, não é o Tesseract. Não é aquele cubinho. Ele é uma joia. A joia do espaço. Que permite que o utilizador consiga acessar vários pontos da galáxia usando portais. Então é uma joia poderosíssima. Muita coisa. O Mundo Sombrio Qual o joia que não é, né? Qual o joia que não é, né? Qual o joia que não é, né? E apesar de não ter sido aclamado por críticos e fãs, ele sem sombra de dúvidas é uma evolução em todos os aspectos com relação ao primeiro filme. Aqui o Chris Hemsworth teve a oportunidade de poder explorar melhor o seu traço cômico. Então o personagem está um pouquinho mais engraçado e a relação dele com o Odin melhorou bastante. Mas sabe qual a relação ficou foda? A relação dele com o Loki. Cara, essa dupla é muito boa e possivelmente é até então a melhor dupla do MCU. Mundo Sombrio Sem contar também que tiraram aquela sobrancelha loira dele. Não sei pra que pintaram a sobrancelha do cara, não. Ele ficou muito esquisito no primeiro filme. Assim, agora ele está bem melhor. Bonito! Ainda foi o responsável por coroar Joss Whedon como a grande mente por trás do MCU. Ele é quase o Zack Snyder da Marvel. Exatamente! Ele é o Zack Snyder da Marvel. Porque aqui ele conseguiu dribular todos os problemas de produção. Ele foi o bruxo da Marvel, entendeu? Ele foi dribulando todo mundo ali e conseguiu... Não, eu lembrei disso. ...e muito a aceitação do Thor. E aqui a gente também começa a ter a primeira pontinha do lado cósmico da Marvel porque a gente foi inserido ao personagem colecionador e isso vai começar a ficar muito maior. A galáxia sombra. Opa, falou de galáxia? Eu pensei que ele ia falar do vídeo do Arjorn da Galáxia. Lançado em 2014 e dirigido por Anthony Joe Russo ou como as pessoas conhecem hoje em dia os irmãos Russo tal como os irmãos Miguel e Léo do canal. Piu, hein? Capitão América ou Soldado Invernal nos mostra que após Vingadores Steve Rogers começou a trabalhar com a SHIELD em várias missões. E em uma delas ele percebe que a Natasha Romanoff no meio de um resgate de reféns ela começa a roubar umas informações para a própria SHIELD. Mas como assim? Então ele questiona o Nick Fury sobre isso e descobre que a SHIELD está montando um projeto chamado Insight que pretende analisar informações para prever ameaças e conseguir acabar com elas antes mesmo que surjam graças a três bases aéreas gigantescas e super hiper mega armadas. Rogers e Fury começam a perceber que algo não cheira bem então eles começam a investigar essa história toda mas antes que eles possam descobrir um grupo de pessoas armadas e um homem com um braço metálico atacam eles e o Nick Fury é baleado e dado como morto. mas antes de morrer ele entrega um pendrive para o Steve Rogers com um aviso a SHIELD está corrompida. Na busca por respostas o Steve Rogers começa a ser perseguido pela SHIELD e aí acontece uma das cenas mais incríveis desse filme e de todo o MCU que é A Batalha do Elevador. junto com o Romanoff o Rogers rastreia a origem desse pendrive e vai até lá para investigar tentar descobrir o que tem nesse negócio. Então ele encontra a consciência preservada de Armin Zola o apoiador do Caveira Vermelha e descobre que na verdade a Hydra está infiltrada na SHIELD desde sempre. Atualmente o Alexander Pierce é um dos Alexandre Pires O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Não, Léo o nome dele é Alexander Pierce um dos maiores chefes da SHIELD a quem o Nick Fury chama de chefinho na verdade esse cara sabe o que ele é, velho? Ele é um traidor porque ele na verdade é o cara da Hydra infiltrado na SHIELD e líder desse projeto Insight que na verdade visa identificar vários alvos que são perigosos para a Hydra e poder usar aquelas bases que tu falou para poder eliminar esses alvos Sem contar que ele é um babaca mandou matar a própria empregada só porque ela chegou lá e viu o cara com um braço de metal na cozinha dela Pô, sacanagem isso aí, cara Pô, classe trabalhadora aí, por que isso? É uma conspiração Conspiração Operação dentro da operação Operação dentro da operação Operação dentro da operação Pronto, falei também O que é que a Soldado Invernal é um filme de espionagem disfarçado de herói E tudo nesse filme é feito nesse estilo Então as lutas são muito mais pertos assim, muito mais realistas com o personagem muito mais veloz e uma parada muito mais tipo, a história do filme é completamente baseada em filme de espionagem porque, tipo assim a agência de espionagem tem um infiltrado Cara, isso é muito bom É foda É tipo um Jason Bourne dos heróis Aqui, o verdadeiro vilão é tão grande que é difícil acreditar que até mesmo o Capitão América conseguirá derrotá-lo Buscando ajuda Roger e Natasha encontram o Falcão que é um cara que tem um exoesqueleto que é capaz de voar e tem umas metralhadorinhas muito iradas também E se juntam a Nick Fury que tinha forjado a sua morte pra não ser perseguido mas agora ele volta pra batalha Eles vão tentar parar o Projeto Insight só que chegando lá eles descobrem que aquele cara do braço metálico na verdade é o Soldado Invernal um dos maiores assassinos do mundo Caralho E na verdade o Soldado Invernal é o Buck Barnes um dos melhores amigos do Capitão América que morreu lá no primeiro filme lembram disso? Na verdade ele só perdeu o braço mas foi resgatado pela Hydra virou a maior cobaia de todos os tempos teve sua memória apagada e ganhou um braço maneiríssimo de metal Muita coisa Então no prédio da Shield o Capitão América decide botar a boca no trombone e fala pra todo mundo A Shield está comprometida está cheio de agente da Hydra aqui e vamos descobrir quem que é bom e quem que é mal e assim começa uma luta uma guerra civil dentro da Shield Uma guerra civil? Esse é o próximo filme não é esse? Logo depois de desmascarar o nosso querido Alexandre Pires Steve Rogers começa uma batalha incrível com o Bucky Barnes nos céus na qual ele toma um pau porque ele não quer bater no seu amigo e essa batalha só termina quando o Bucky reconhece uma fala do Capitão América e tipo putz eu acho que eu conheço esse cara então ele hesita em matar o Capitão América As bases todas caem com o Capitão América desacordado e Bucky o soldado invernal o salva deixando-o na beira de um rio e indo embora do lugar desaparecendo completamente esse Capitão América achei muito maneiro já Nick Fury mantém a sua morte forjada para poder investigar a Hydra enquanto Steve Rogers e o Falcão decidem rastrear o soldado invernal mas a Aedra continua suas atividades com o set do Loki usado lá em Vingadores e de quebra tem dois prisioneiros um homem com super velocidade e uma mulher com poderes telecinéticos que a gente só vai ver melhor lá em Era de Ultron imediatamente após o seu lançamento Capitão América o soldado invernal se tornou um dos principais projetos do MCU o filme foi um sucesso extraordinário de crítica e bilheteria e os créditos por ter feito esse sucesso tão grande é dos irmãos Russo porque a fotografia do filme a cena de ação tudo é atribuído a eles os caras são os donos do projeto eles mandaram muito bem muita coisa eu amo eles Chris Evans mais uma vez mandou muito bem no papel e agora ele ganhou dois bons coadjuvantes para as histórias do Capitão América a Natasha Romanoff e o Falcão o soldado invernal deu muito mais certo do que se esperava dele verdade existia uma expectativa para esse filme mas ela não era tão grande quanto a gente recebeu agora o próximo filme da Marvel a expectativa por ele ela estava lá no chão e sabe o que os caras entregaram? a gente vai ver agora Gostei muito desse filme cara eu vi várias vezes só dos editatores e com roteiro e direção de James Gunn Guargos da Galáxia era o projeto mais arriscado da Marvel porque ninguém no mundo conhecia esses personagens tá aí eu liga aqui eu conheço eles não você não é mentira é mentira na história conhecemos Peter Quill um mercenário auto-intitulado Senhor das Estrelas Starlord que após perder a sua mãe foi raptado por um grupo de piratas espaciais liderados por Yondu Udonta ele é um cara que tem um dente muito bonito né porque ele é o odontológico meu Deus nossa que trocadilho deu até duas cabeças agora por favor e agora nosso amigo Peter Quill ele vive do crime então ele é enviado pelo Yondu para o planeta Morag roubar um Orbe só que lá ele é interceptado pelo soldado Kree Korath que foi enviado pelo General Ronan caso você não se lembre o Korath apareceu lá em Capitã Marvel assim como o General Ronan e ambos tiveram as suas vidas poupadas por Carol Denver aqui mais 20 anos depois o Ronan tá pistola velho porque os chandarianos e os Kree fizeram um acordo de paz falaram assim ó agora somos brothers e o Ronan não gostou nem um pouquinho disso por isso ele fez um acordo com o Thanos que ele entregaria essa Orbe em troca da destruição do planeta Xandar ou seja peraí Xandar tá me falando que a Carol Denver 20 anos atrás poupou a vida do Ronan que é um genocida se ela tivesse matado ele há 20 anos atrás ele não teria matado uma galera e ter feito isso aí tudo agora nesse filme exatamente parabéns Carol Denver isso se chama roteiro eu entendi a referência o Quill consegue escapar do Korath e vai até Xandar onde ele tenta vender aquele Orbe mas antes que isso aconteça ele é atacado pela Gamora uma das filhas de Thanos e no meio dessa cena aparece uma dupla memorável a melhor dupla do MCU pronto falei o Guaxinim Rocket e a árvore humanoide Groot que estão atrás do Peter Quill porque o Yondu lançou uma recompensa pela cabeça dele já que o Peter não entregou a Orbe para o Yondu conforme era combinado ele estava tentando vender e ficar com dinheiro para ele porque esse mandado de recompensa funcionou velho eles conseguiram pegar e essa galera toda é mandada para prisão e lá eles encontram um cara chamado Drax que teve a sua filha e sua mulher assassinada por Thanos e agora a única coisa que o Kill Drax quer na vida dele é vingança por interesses que vão desde salvar a galáxia e até vingança esse grupo improvável consegue fugir da prisão e vão com Orbe em mãos até o colecionador que concede poderes ilimitados ao seu anfitrião tornando-o capaz de destruir até mesmo planetas como Xandar e aqui é o primeiro momento do MCU em que a gente entende o que são essas joias do infinito e para que elas servem para destruir tudo antes da criação haviam seis singularidades então o universo explodiu originando a existência e o que restou dessas singularidades foi concentrado em seis joias do infinito vendo a joia do infinito e ouvindo toda a explicação do colecionador sobre o poder dela a assistente do colecionador tenta roubar essa joia mas ela não tem a força necessária para conter o poder então ela causa uma enorme explosão no local destrói praticamente toda a coleção do cara e obriga os guardiões a vazarem dali só que o Drax ele é movido por uma única coisa vingança então ele não é ela muito inteligente ele manda uma mensagem para o Ronald e fala nós estamos bem aqui vem pegar a gente e é exatamente isso que ele faz o Ronald chega lá encontra todos eles dá um pau em todo mundo rouba a joia do infinito incorpora ela no seu martelo de batalha e a partir dali ele promete que vai destruir Kisanda e depois disso vai matar o Thanos com as próprias mãos caralho o maluco é brabo bom mas antes que ele possa fazer qualquer coisa esse filme nos mostra que um grupo de pessoas improváveis quando são motivadas por um bem maior consegue se juntar e parar esse mal e é exatamente isso que os guardiões da galáxia fazem mas eles também não são bobos então eles se juntam com a equipe do Yondu para atacar a nave do Ronan e eles conseguem derrubar ela em Kisanda e nessa queda o Groot se sacrifica para salvar os seus amigos guardiões e uma das cenas mais fofinhas do MCU porque todo mundo se abraça dentro daquele casulo que o Groot fez e ele fala deu vontade de chorar nessa parte na moral a nave caiu no chão e tudo está cheio de destroços porém o Ronan consegue se erguer de lá e vai destruir todo mundo antes que Peter Crue apareça para parar ele e lá começa uma batalha com muita malemolência e nesse toque me voe o Peter Crue consegue recuperar a joia do infinito e junto com seus amigos eles se dão as mãos assim me dá a mão aqui eles se dão as mãos conseguem conter o poder dessas joias e jogar ele para cima do Ronan destruindo esse maldito que já deveria ter sido destruído há 20 anos atrás nem é Carol que podia ter sido destruído lá atrás pela Carol Danvers mas não foi só que o Yondo não levou todo aquele grupo para ajudar o Peter Crue em vão não porque ele prometeu para o Yondo que se tu me ajudar eu vou te dar esse orb e velho ele faz isso entrega o orb para o cara e quando o Yondo abre aquela gozinha não tem joia nenhuma lá esse nosso bonequinho é antigo para caraca depois disso os guardiões saem o universo afora para viver novas aventuras e agora eles contam com uma mudinha de Groot que é a coisa mais lindinha do mundo tem para vender o bonequinho o filme apresentou uma história original personagens extremamente cativantes e uma mistura muito da bem bolada entre ação e humor além disso trouxe uma trilha sonora que meu amigo que coisa maravilhosa cara é que eu digo esse filme traz músicas muito boas e elas são boas por si só só que elas funcionam na história do filme porque elas são um elo entre o Peter Crue e a mãe dele que morreu lá na terra então cara essas músicas não estão aqui largadas elas fazem sentido dentro da trama e é isso que faz a diferença e além disso elas ajudam a gente que está assistindo o filme e está vendo um universo completamente diferente da Marvel a encontrar familiaridade com alguma coisa que foi colocada ali afinal é um terráqueo perdido no universo com músicas terráqueas olha aqui o sucesso de Guardians of the Galaxy foi muito grande e com certeza teria uma sequência mas vamos descobrir se ela foi tão boa quanto o primeiro vamos eu achei maneiro esse daí também lançado em 2017 também escrito e dirigido pelo James Gunn Guardiões da Galáxia 2 continua a história logo depois do final do primeiro filme aqui os Guardiões são contratados por Ayesha a líder da raça soberana para proteger valiosas baterias de um monstro interespacial muito doido em troca da irmã de Gamora a Nebulosa que foi capturada tentando roubar essas baterias eles destroem o monstro e conseguem sua recompensa saem de lá com a Nebulosa mas velho o Rocket Raccoon ele é um safado então ele vai lá e rouba as baterias e faz com que eles sejam perseguidos fortemente pelos soberanos felizmente eles são resgatados por Ego o pai de Quill que diz ter assumido a forma humana para conhecer criaturas de outras espécies e acabou assim conhecendo e se apaixonando pela mãe do Peter então peraí você está me dizendo que o pai do Peter Quill é só um alienígena que foi para a terra fez um amorzinho gostoso e gerou o Peter Quill não na verdade o pai do Peter Quill o Ego ele é um ser celestial uma criatura com poderes infinitos que existe há milhares de milhares de milhares de centenas de milhares de anos e agora o Ego convidou eles para ir até o planeta onde ele vive que não é nada além de uma extensão do seu próprio corpo então o Ego é ele o Ego é um planeta o Ego é um planeta só que na verdade essa história dele ser do bem ter se apaixonado pela mãe é uma balela porque na verdade esse ser celestial como o próprio nome dele diz Ego é um megalomaníaco é um cara que quer dominar o universo inteiro então ele foi em vários planetas fazendo sexo com várias espécies diferentes para tentar colocar uma semente dele em cada planeta não, interessante rapidinho eu acabei interrompendo aqui sem querer o interessante é que nessa parte aí eu vi nessa parte que mostra ele com as outras fêmeas de outros planetas com a mesma forma humana ou seja tipo a lógica seria o que? botar ele com a forma dos machos daquele planeta que ele foi não, mas ele estava com a forma humana e ele foi lá fazer um almozinho gostoso com as outras fêmeas de outros planetas que não é a mesma forma humana então essa parte achei meio zoada ele poder juntar com outro ser celestial porque ele só poderia fazer isso se tivesse dois seres celestiais e assim dominar todo o universo e é por isso que ele precisa do Peter Quill que como é filho de um ser celestial é metade celestial até eu entendi isso mas eu não entendi porque ele não usou sei lá outro filho dele porque tinha que ser o Peter Quill porque os outros filhos que ele teve não herdaram seus genes celestiais e ele descobriu isso porque ele contratou o Yondu para pegar essas crianças e levar até ele então quando ele via que elas não tinham poderes celestiais ele as matava e as deixava ah eu tinha esquecido disso tinha esquecido disso por isso que ele foi lá nos anos 80 ele foi capturado Peter Quill exatamente por isso que ele foi capturado nos anos 80 mas o Yondu essa parte eu não lembrava sabendo que o Ego matava as crianças que não tinham poderes decidiu que ele não iria entregar o Peter para o Ego ah então na verdade bem dizer o Yondu é o verdadeiro pai do Peter Quill um amor de pessoa de um de piccolo enquanto o Peter Quill está tendo essas revelações tretosas Rocket Grunt fica com a chave da nave dos guardiões enquanto eles dão aquela verificada para ver se a Nebulosa não vai fugir porém eles são atacados pelo Yondu e assim o tripulação a treta é que a tripulação do Yondu começa a perceber que ele tem uma ligação com o Peter Quill uma ligação de afeto e isso incomoda todo mundo então junto com a Nebulosa eles armam um grande motim e conseguem capturar o Rocket o Groot e o Yondu e cara isso é o subplot mas é muito importante falar porque aqui estão as melhores cenas do filme aquela cena velho que o Groot tem que achar aquele topetinho do Yondu para poder controlar aquela arminha dele cara aquela cena é muito boa ou aqueles momentos em que rolam as piadas do Rocket com o Taserface o homem com um dos nomes mais ridículos do MCU tudo isso sintetiza que Guardians da Galáxia 2 é um filme muito divertido mesmo ele é muito engraçado cara ele te dá risada é mesmo porém ele também tem cenas de ação majestosas é um filme de ação e comédia e funciona bem nos dois pontos eles conseguem escapar daquele lugar mas antes velho o Yondu mata toda a tripulação dele ele mata todo mundo quer dizer ele deixa só um cara vivo o Kraglin que era tipo o seu braço direito lá ele poupa o cara porque ele sabia que o cara era de confiança e não era um verdeiro depois disso eles se juntam no planeta Ego e na tentativa de destruir esse planeta o Rocket faz uma bomba com aquelas baterias que ele havia roubado e manda o Groot colocar lá no cérebro lá no núcleo do Ego gerando uma das cenas mais engraçadas desse filme e esse plano dá certo e eles conseguem destruir o planeta enquanto o planeta está ruindo quem fica para trás é o Peter e o Yondu só que o Peter Phil não consegue ir lá para cima porque ele não tem aquele propulsor que ele precisa quem tem esse propulsor o Yondu que dá para o seu próprio filho e faz ele salvar a vida dele olha o sacrifício do Yondu sacrificou pelo filho dele caraca mano isso que é pai pai nem sempre é pai não é não é sangue gente pai é amor verdade não é Capaz de sentir o que outras pessoas estão sentindo ao tocá-las. Meu Deus, você está muito triste por estar gravando P.U.I.E. comigo. Essa personagem é um excelente alívio cômico nesse filme aqui e ela funcionou muito bem pra isso. Ela também funcionou no final do filme pra poder controlar o ego e também vai ser vista melhor ainda em Guerra Infinita. Esse filme tem uma porrada de cenas pós-créditos. Em uma delas, o Kreglin aparece testando aquela arma do Yondu que ele acabou herdando. Já em outra cena, o líder dos saqueadores, o Stacker, que é o nosso amado e querido Sylvester Stallone, aparece muito tocado pela morte do Yondu e então ele se reúne com seus ex-companheiros de equipe, porque até agora eles estavam todos brigados e agora não, eles formaram uma nova equipe de saqueadores. E eles fazem um funeral maravilhoso pro Yondu. Muito maneiro. Muito maneiro. Parece Réveillon no Rio de Janeiro, é a coisa mais linda. Já a Yesha, movida por vingança, fala que tá criando um novo ser artificial pra poder acabar com os Guardiões. E quando pede o nome pra ela, ela fala que é Adam. Sandler. Guardiões da Galáxia Vol. 2 nasceu com o propósito de desenvolver melhor os personagens. E olha só, ele conseguiu muito bem. Aqui a gente descobre todo esse passado do Peter Quill, a relação com o pai dele. A gente vê quem é o verdadeiro Yondu e também quem é o verdadeiro Rocket. O personagem do Drex se torna um verdadeiro alívio cômico com várias piadas muito bem encaixadas. Teve gente, velho. Teve gente na crítica que falou, ah, esse filme ficou bobo demais. É muita piada. E pra essas pessoas, eu só digo assim, ó. Porque esse filme é bom pra caramba, velho. Ele é muito divertido e eu aposto que você saiu desse filme. Depois de terminar de ver ele no cinema ou no DVD, você saiu amando. E mais uma vez, velho, eu acho que eu sou capaz de falar que a trilha do segundo filme é melhor que do primeiro. Porque só tem música boa, velho. Eu tenho tudo no Spotify, eu escuto. Eu escuto no Spotify. Que bom. Ah, é tão bom poder terminar esse vídeo do canal Piuí falando sobre um filme tão querido. E ainda por cima, podendo falar pra você que na próxima parte dessa saga, nós falaremos sobre Vingadores, a Era de Ultron. Um filme muito polêmico. Hum. Bom, é isso aí, mitos. Esse daí foi o canal Piuí. Eu gostei pra caramba aqui do resumo que eles fizeram. Me fiz lembrar de algumas coisas, inclusive aqui dos Guardiões da Galáxia, que eu tinha esquecido. Entre até a parte dos Vingadores também, do Homem de Ferro, perdão. Que, mano, eu achei muito legal. Cara, a Marvel, eu sempre vou acompanhar, mano. Eu aprendi a amar os filmes da Marvel. Depois que comecei a assistir, assistindo, no caso, o primeiro filme deles, que foi até o... Qual que foi? Foi o Homem de Ferro, no caso, né? O oficial, assim, pra se dizer. Que seria o que amarraria todas as outras histórias, né? Depois que eu vi o do Homem de Ferro, cara, eu não consegui parar de ver todos os que lançam. Até aqueles que eu achei mais ou menos assim, eu vi... Cara, eu achei... Até que os que eram mais ou menos, eu achei mais ou menos, né? Porque, né? Mas, mesmo assim, não tirou a graça de querer acompanhar. Porque sempre tem um amarradinho ali no final, pá. Então, isso eu acho muito maneiro. Então, eu gostei pra caraca desse resumo. Com vontade de parabéns aí, o canal do Pew, e o link deles está lá na descrição, galera. Eu peço pra vocês terem um pouco de paciência. Porque, como esse vídeo deles é um pouco longo, eu tô demorando pra trazer. Mas, não se preocupem, que eu estarei trazendo a parte 4. Só não sei dizer se vai ser essa semana ou se vai ser na outra, beleza? Mas, eu estarei trazendo. Não se preocupem. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeo do Negão. Até a próxima. E valeu! Wow!